O que foi isso? Quando foi isso? O que foi isso? Meu Deus Será que vira um porão? Ai meu Deus, na Ultima vez chegou um ar Gigante no ar O que é aquilo? Ai meu Deus Ai aranha, toma essa Meu Deus Deus, que poço é esse? Meu Deus do céu. Caraca, eu vou dar um tapinha nesse cachorro pra ele subir na minha vida. Agora eu vou estar feliz. Cachorro idiota. Eu tô caindo? Tá tudo escuro. O que é aí? Oh, meu Deus. Isso daqui é sem fim? Será que eu tô caindo? Isso parece um episódio de Gravity Falls. Ai, meu Deus. Isso daí é um episódio de Gravity Falls. Acho que o jeito aqui é esperar. Um barulho? O que é isso? Um livro. Oi. Se você quiser sair, vai ter que contar um grande segredo? Um segredo? Eu queria... Ai, meu Deus. Eu não sei. Tá. Eu... Sou medroso. Muito medroso. Muito. Eu acho que todo mundo já sabe disso. Eu... 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 Eu acho que eu... Eu não gosto de ração pra cachorros. Eu gosto de comer pão. Pão é bom. Ração é muito delgente. Eu gosto de comida de humano. E eu admiro. O cachorro nunca poderia falar. Ah, mas esse mundo é estranho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desculpa. Peraí. O Estácio! O Muriel! O Estácio! O Muriel! Ah!